Na busca por entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com a Assembleia de Deus em Curitiba hoje nós conversamos com duas figuras muito importantes da igreja falamos com o pastor Eliel Gabi, que é filho do pastor Wagner Gabi que é o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba está morando nos Estados Unidos com a sua família mas nos atendeu e conversou com a gente durante mais de 30 minutos expondo ali a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo na igreja de Curitiba uma outra figura muito importante também com quem conversamos foi o pastor Hidekazu Takayama o pastor Takayama nos atendeu também muito bem inicialmente não queria conversar com a gente mas a gente acabou conseguindo convencê-lo a falar um pouco a respeito dessa situação ele foi extremamente respeitoso com o pastor Wagner Gabi com a Assembleia de Deus em Curitiba, como sempre é, como sempre foi nos falou sobre a sua visão a respeito do que está acontecendo ali ele comentou, por exemplo, sobre a compra do apartamento por mais de 3 milhões de reais e eu perguntei para ele no final da conversa se ele pensa, se ele acha que o pastor Wagner Gabi deveria renunciar do seu cargo e o que ele disse você vai ouvir a seguir mas antes da gente dar sequência ao nosso vídeo de hoje e seguir falando a respeito desse caso, tenho dois avisos importantes para você se você é da Assembleia de Deus em Curitiba ou de qualquer outra Assembleia de Deus ou apenas é alguém que se interessa por esse assunto do que está acontecendo a respeito da igreja lá em Curitiba eu queria te convidar a se inscrever neste canal se inscreve, clica em ativar as notificações porque aí sempre que a gente publicar um vídeo novo a respeito desse caso você vai ser sempre o primeiro a saber não só se inscrever é suficiente mas ativar a notificação também porque por aqui a gente não tem a hora correta de publicar não é sempre uma hora específica que a gente publica porque as informações chegam muitas vezes fora de hora a gente não está nem sabendo o que vai publicar durante um dia e aí alguma coisa nova chega e a gente acaba publicando então quando você ativa a notificação na hora que a gente publicar, seja amanhã, tarde, noite, madrugada, horário que for você vai ser notificado pelo Youtube e aí você não vai perder aquele conteúdo no momento em que ele é publicado portanto, se inscreve, ativa a notificação e claro, se você puder, eu vou te pedir que você faça um oposto do que a liderança da igreja Assembleia de Deus tem sugerido os áudios que começam a circular nas redes sociais em grupos ligados à igreja é para que as pessoas não comentem não interajam, não compartilhem o conteúdo que está sendo publicado pelo Fuxico Gosto e pelo Zayun especificamente nessa ordem mas eu queria pedir para você não atender isso interaja sim, comente, compartilhe continue mandando informações isso vai nos ajudar demais a produzir o nosso conteúdo aqui com cada vez mais critério e responsabilidade e outro comunicado, como eu te falei é a respeito do nosso perfil no Instagram certamente você deve saber a gente teve um problema sério com o nosso perfil o Instagram decidiu, de forma misteriosa tirar o nosso perfil do ar e se você quer continuar acompanhando o Fuxico Gosto no Instagram é só você pesquisar esse arroba que está aparecendo aqui na sua tela você entra lá, fuxicogosto.reserva até que a gente resolva essa situação o nosso perfil pessoal é por aqui que estaremos nos comunicando com você mas dito isso, sem mais delongas porque o vídeo de hoje vai ser um pouco longo eu vou colocar para você ouvir a íntegra da minha conversa com o pastor e de caso Takayama ele fala, como eu disse, a respeito do que está acontecendo lá na Assembleia de Deus em Curitiba inicialmente a gente soube, inclusive que ele estaria sendo cotado para assumir a igreja caso houvesse uma situação mais grave uma situação mais severa com relação à liderança do pastor Wagner mas se isso é possível ou não você vai ouvir no áudio que a gente vai passar a ouvir a partir de agora o pastor, é o Israel fuxico, gostam eu não, eu estou muito triste com a situação, sabe eu entendo não queria comentar não eu só queria lhe fazer duas perguntas se o senhor puder me responder eu ficaria muito satisfeito a primeira pergunta seria a seguinte a gente tem ouvido por aqui de que o senhor estaria na linha sucessória para assumir a presidência caso o pastor Gabi saísse nisso se vier para mim eu não vou aceitar não porque você sabe é como eu disse para você tanto esse rapaz aí que está na frente como eu ou o Douglas ou qualquer outra pessoa são os falhos se ele foi falho que Deus tenha misericórdia dele mas não somos nós que vamos aqui julgar essa porque a igreja não é o CNPJ da igreja é o corpo como diz aí a linguagem umbana é a menina dos olhos de Deus entendeu eu rapaz estou muito triste com isso se fizeram eu não tenho fé imagino eu na verdade eu estou muito eu estou muito velho já sabe para assumir posso até ficar olhando os novos aí para não meter essas paras mas eu eu confesso a você que eu não quero não eu não tenho responsabilidade o senhor pensa o senhor pensa que eu não tenho responsabilidade não você sabe que na vida espiritual existe o pastor e o evangelista eu sou um evangelista o pastor é aquele que administra sabe que eu entendo que por ser uma obra espiritual existe o lado dos homens que é o santuário que você olhar o tabernáculo Israel você vai ver que existe o o pátio que onde o sacrifício da carne nem 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 como dia não não está nem olhando isso mas para chegar no santo dos santos que é onde está Deus precisa passar pelo santuário que é a igreja entendeu é a igreja nós não vivemos não somos descendentes de judeus como diz nós somos gentios o que é gentio aquele que não é hebreu aquele que não é o judeu entendeu entendeu então a gente eu sou um um dos sacerdotes e compensa você sou falho eu não eu não estou mais com a cabeça própria para administrar entendeu posso até ajudar como como o espiriente mais antigo um dos antigos posso até ajudar os novos a não cometer essas falhas esse moço cometeu essa falha porque talvez fosse ele foi meu aluno rapaz foi meu aluno mas infelizmente eu cometei essa falha enfim uma pena uma pena mesmo porque eu botava muita fé nele sabe entendi entendi apóstolo sobre essa situação do apartamento há quem diga que se na assembleia geral a igreja não aceitar a compra como já foi comprado não tem muito mais o que fazer teria que ser já eu tenho vezes conversado com o assessor se já está comprado não vai fazer o que a reunião o senhor acha que a igreja deveria vender se desfazer do patrimônio ou manter já que foi comprado eu não sei eu não sei se ele está comprando em nome da igreja confesso a você mas se ele estiver comprando em nome da igreja ele deve abrir mão de a criticada e isso de olha eu vou te colocar mas parece que já está comprado já está completivada não dá mais como não é como devolver isso não é não é como devolver mas só acha que ele deveria renunciar apóstolo? aí eu vou deixar com ele não vou entrar nessa parte não como disse sempre muito respeitoso o pastor Takayama com a liderança da Assembleia de Deus em Curitiba deu as suas opiniões mas pelo que a gente percebeu obviamente sem ofender ninguém se colocou à disposição para auxiliar com aconselhamentos mas já deixou claro que não tem interesse em assumir a presidência da Assembleia de Deus em Curitiba e portanto não é certamente um daqueles que estão torcendo para que o pastor Wagner Gabi renuncie ou caia ou perca o seu mandato ou perca o seu poder frente à Assembleia de Deus em Curitiba então portanto mais uma vez muito obrigado pastor Takayama por ter nos atendido ter nos recebido começou muito bem comigo foi bem atencioso fica aqui então meu abraço a minha gratidão e estamos à sua inteira disposição bom antes de dar sequência agora para falar a respeito da nossa conversa com o pastor Eliel eu já quero pedir para você compartilhar não é possível você chegou até aqui já ouviu a fala do pastor Takayama a respeito desse episódio eu quero te pedir para que você por gentileza compartilhe pegue esse link e coloque nos grupos de whatsapp ligados à igreja ligados aonde quer que seja para que as pessoas possam ouvir também o que disse o pastor Takayama e o que disse também o pastor Eliel Gabi dando sequência essa é a nossa conversa com o pastor Eliel ela durou um pouquinho mais de 30 minutos como eu disse no início do vídeo ele também foi muito atencioso conversou muito bem com a gente foi muito educado no entanto é uma praxe do jornalismo sempre que você conversa com uma fonte ou você entrevista alguém ou você conversa com alguém a respeito de uma matéria é normal o jornalista gravar a conversa e isso a gente fez e obviamente a gente informou para o pastor Eliel que a conversa foi toda gravada e solicitamos dele a autorização para que a gente pudesse reproduzir o áudio na íntegra para que as pessoas pudessem ouvir e ele sabe muito bem da importância que há nesse momento do peso que tem a palavra dele nesse momento porque ele é filho do pastor presidente que está sendo bombardeado por uma série de acusações seria muito relevante para a comunidade da Assembleia de Deus em Curitiba ouvir o que tem a dizer o pastor Eliel Gabi que mais do que filho do pastor Wagner é uma liderança uma referência um mestre na palavra e portanto tem muitos discípulos com certeza em Curitiba no entanto ele pediu educadamente que se possível a gente não reproduzisse o áudio da conversa que tivemos com ele e que ele se pontificaria a se fosse necessário depois da Assembleia ele vir aqui no canal e a gente fazer uma entrevista fazer um bate-papo uma live aqui com ele para ele trazer as informações que ele achar pertinente trazer as suas opiniões a respeito de tudo que está acontecendo lá em Curitiba então obviamente a gente vai atender ao pedido do pastor Eliel e a gente não vai reproduzir o áudio porém ele nos autorizou a transmitir para vocês a reproduzir para vocês o conteúdo da nossa conversa a gente conversou muitos assuntos relacionados à igreja ao ministério dele ao pai à família a questão da madrasta da irmã enfim e eu vou tentar trazer para vocês alguns pontos dessa conversa que eu tive com o pastor Eliel essa manhã bom o primeiro ponto na verdade é uma retificação de uma informação que eu trouxe aqui ele comentou o seguinte que na verdade quem trabalha de Uber não é ele é a esposa a esposa dele ele também trabalha com um aplicativo com serviço por aplicativo mas é um outro aplicativo não é Uber é muito mais similar segundo ele ao iFood não é exatamente transportando passageiros como é o caso do Uber mas não é um grande erro ele está dentro da margem de erro digamos assim essa informação então ele só fez essa pequena retificação daquela informação que a gente trouxe aqui agora sobre o apartamento que com certeza é o objeto principal de toda essa polêmica ele disse que na opinião dele o que tem que ser feito agora é a devolução do prédio ele disse que para que a poeira baixe é preciso que a igreja ou que o pai dele é o presidente opte por devolver o imóvel agora tem um problema aí porque o apartamento já foi comprado inclusive ele foi comprado provavelmente por carta de crédito ou carta de consórcio e por essa razão não tem mais o que se fazer não tem mais como devolver e aí ele observa o seguinte já que o apartamento é o centro do problema enquanto ele continuar sobre o domínio da igreja sobre o poder da igreja o problema vai continuar uma vez que você se livra do apartamento você começaria então a resolver o problema no entanto o pastor Eliel deixou claro que não se trata apenas do apartamento ele aponta para um problema de ordem estrutural então o problema não é o apartamento em si mas um problema que estaria enraizado ali na diretoria da igreja no comando administrativo da igreja que precisa ser resolvido mas esse problema administrativo ou estrutural só pode ser resolvido uma vez que você devolve o objeto do problema que é o apartamento tirando o apartamento de cena você começa então a fazer um trabalho de reestruturação administrativa da igreja e eu perguntei então para o pastor Eliel como que está o pai dele com o que eles têm conversado ultimamente a respeito de toda essa situação ele deixou claro que fala pouco com o pai eles conversam muito pouco mas sempre que se fala eles conversam na verdade sobre questões pessoais eles não falam sobre questões de ordem da igreja então ele disse que não tem conversado com o pai a respeito disso mas entende que nesse momento o pai está muito abalado com tudo que está acontecendo até porque pela própria biografia do pai ele jamais se imaginou que nesse nível da sua idade ele estaria enfrentando uma crise tão grande quanto essa mas é importante lembrar e aí sou eu falando o que disse o pastor Eliel que na verdade o apartamento é certamente o menor dos problemas como ele também disse é mais uma questão de ordem estrutural e é um problema que precisa ser resolvido e está sendo protelado ao longo dos anos e acabou culminando com essa situação perguntei também a respeito da saúde do pastor Wagner ele disse que está muito bem que tem uma saúde de ferro graças a Deus não tem nesse momento nenhuma situação nesse contexto de saúde mas que teme pelo que vai acontecer na Assembleia na AGE no próximo dia 8 certamente as emoções vão estar realmente muito afloradas lá e a gente não sabe qual será a reação uma vez que segundo o estatuto o pastor Wagner Gabi precisa estar presente na Assembleia então vai ser realmente uma pressão muito grande é isso inclusive que observou o pastor Eliel a respeito da esposa do pastor Wagner eu perguntei como que é o relacionamento tanto do pastor Eliel quanto da sua irmã aquela dos áudios que vazaram com a madrasta e ele explicou o seguinte que o relacionamento dele com a pastora Mel que se chama Mel não é de intimidade mas que eles se dão bem ele disse inclusive que quando soube que ela ia casar com seu pai ele foi na casa dela conversou com ela mas que não há nenhum problema entre ele o pastor Eliel e a sua madrasta a esposa do seu pai no entanto a irmã dele a Cláudia não tem um bom relacionamento com a madrasta foi o que disse o pastor Eliel eu também perguntei se ele pensa o que ele pensa a respeito da Assembleia Geral Extraordinária se existe por exemplo a possibilidade do seu pai renunciar ou de alguma forma ele ser destituído do seu cargo de presidente da Assembleia de Deus em Curitiba e a resposta do pastor Eliel é que não ele disse que não acredita nessa possibilidade e ele acredita que o que vai acontecer na verdade agora o silêncio é esperar a poeira baixar para que depois que a poeira baixar eles busquem uma alternativa uma forma de resolver o problema ele entende que o problema não será resolvido com a Assembleia mas que também não vai ser deixado de lado uma hora ou outra depois que a poeira baixar esse assunto vai ter que ser resolvido essa reestruturação vai precisar ser feita terá que ser feita porque não vai dar para esconder isso debaixo do tapete durante muito tempo uma hora ou outra esse assunto vai ter que ser resolvido sobre a sucessão do pastor Wagner e Gabi perguntamos se eles já sabem quem estaria ali na linha sucessória o que seria alguém a assumir o cargo uma eventual retirada do pastor Wagner ou renúncia ou o que quer que seja e ele disse que o natural é que haja uma nova eleição ou que o pastor Wagner indicasse alguém para que a igreja votasse a votação é natural mas poderia ter uma eleição ou uma indicação do pastor Wagner no entanto ele disse que essa é uma situação que muda bastante a cada período você tem uma pessoa que é favorita agora depois já é outro então não dá para apontar quem seria a pessoa que viria após o pastor Wagner seja agora o que é muito difícil que aconteça ou seja a posteriori então a expectativa é que primeiro se baixe a poeira para poder isso ser discutido com mais sobriedade o nosso parceiro Zion lá do canal Fala Zion essa semana trouxe um vídeo questionando por exemplo a convenção da Assembleia de Deus no Paraná se eles não iriam se envolver nessa situação e eu perguntei ao pastor Eliel a respeito dessa possibilidade da convenção agir com relação a isso e ele disse que isso é uma possibilidade praticamente nula uma vez que até citou o exemplo do que aconteceu em Maringá que foi um assunto também trazido pelo Zion nesse vídeo onde ele cobra participação na convenção o pastor Eliel lembrou que naquele episódio o primeiro ministério público entrou em cena e depois veio a convenção não foi o oposto o ministério público não entrou em cena por causa da convenção e sim o contrário o que não é o caso nesse momento na Assembleia de Deus em Curitiba nesse momento não se tem informações de que o ministério público ou a justiça de alguma forma está envolvida ainda então vamos aguardar para saber mas ele disse que não acredita que haverá uma participação ou intervenção de maneira que seja por parte da convenção da Assembleia de Deus no Paraná bom por último mas não menos importante eu também perguntei para ele se ele teria interesse de voltar para o Brasil para quem sabe ser um postulante ao cargo do seu pai na linha sucessória e aí ele disse que lembrou de uma conversa que teve com o pai onde o pastor Wagner disse que não indicaria ele para ser o sucessor se ele quisesse ser o presidente ele teria que disputar ele teria que concorrer ao cargo o que ele também disse que não tem o mínimo interesse ele disse que não é um pastor de igreja não é alguém que vai administrar ele se encaixa muito melhor na posição de mestre de professor e de ensinar o que isso de fato é corroborado pelo que a gente tinha conversado com outras pessoas lá de Curitiba que confirmam essa veia de mestre de professor que tem o pastor ele é ele disse que não tem a mínima vontade o mínimo interesse de vir para o Brasil para disputar ou para quem sabe comandar a Assembleia de Deus em Curitiba bom o resumo da conversa é basicamente esse bom só lembrando ele reforçou bastante que na visão dele o que precisa acontecer agora é a devolução do apartamento e também eu não falei isso mas lembrei agora e também do carro ele disse que o carro não faz nenhum sentido também o pastor ter um carro da igreja ser bancado pela igreja uma vez que ele tem condições financeiras de bancar um bom apartamento uma boa moradia e também um veículo próprio uma vez que ele é aposentado major aposentado e também além disso ele também lembrou que o pai recebe royalties das suas obras literárias de livros de comentários que ele faz como eu disse também já em outras ocasiões o pastor Wagner Gabi ele não é só um pastor de igreja ele tem uma história dentro da Assembleia de Deus sendo inclusive comentarista de revistas da Escola Bíblica Dominical só reforçando ele disse que depois da Assembleia Geral Extraordinária se ele julgar pertinente ele viria aqui para conversar com a gente mas como eu disse foi muito educado muito atencioso como é característico dele pelo que a gente soube conversou com a gente muito bem nos atendeu muito bem e seria de fato uma honra tê-lo aqui com a gente para conversar para esclarecer a sua visão o seu ponto de vista a respeito desta situação a gente torce para que a Assembleia Geral Extraordinária que vai acontecer no próximo domingo corra tudo bem para que a justiça seja feita e para que as pessoas não sejam manipuladas por obreiros que a gente tem visto alguns áudios já começaram a circular nas redes sociais tentando manipular as pessoas para que não tomem uma decisão uma postura XYV quanto a você que chegou até aqui e está acompanhando esse caso eu reforço mais uma vez o convite se inscreve se inscreve por aqui porque a gente está buscando trazer luz sobre esse debate ouvindo os personagens os atores que estão sendo citados ou não nesse caso mas que de alguma forma são importantes dentro desse debate somente uma última informação para não deixar batido da conversa que eu tive com o Pastor Eliel eu não poderia deixar de falar isso aqui ele reforçou que o áudio que vazou da sua irmã conversando com uma irmã lá de Curitiba ele explicou que o áudio não foi feito para vazar que foi um áudio legítimo uma conversa legítima que estava tendo com essa irmã mas que por alguma razão o áudio acabou vazando e aí ele reforço ele disse que não foi planejado aqui não foi planejado mas que acabou se espalhando e se você não ouviu esse áudio se você não ouviu por exemplo o vídeo que a gente fez aqui onde a gente expõe esse áudio que vazou está aqui do lado vai aparecer uma janela aqui eu queria te convidar a clicar aqui na janela no quadradinho você só pode clicar e você vai ser levado agora para ouvir esse áudio na íntegra lá é só clicar e eu te encontro lá vamos ver se a convenção vai ter culhão para fazer o que fez com o pastor de Maringá que foi tirado aí é toda a cúpula da convenção na época na frente do Ministério Público para tirar o presidente na época atual que era o pastor Robson de Maringá vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa com o Wagner porque os mesmos pecados do Robson são os mesmos pecados que o Wagner está cometendo meus queridos irmãos a paz do Senhor Jesus estou passando aqui para agradecer as orações em nosso favor cada mensagem cada visita de líderes eu recebi praticamente a visita de todos os líderes aqui na minha casa e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês espere que haverá sim recompensa do céu recompensa do céu sobre a vida de cada um de vocês se tem uma coisa que eu sei ter é gratidão por aqueles que nos momentos difíceis nos ajudam nos estendem a mão seja através de uma ligação de uma mensagem essas pessoas com certeza além de já terem a bênção do Senhor elas vão estar também sendo recompensadas aqueles que caminham com a gente com fidelidade mostram essa fidelidade no momento da dificuldade da dor pode ter plena certeza que são pessoas que serão honradas primeiro pelo Senhor que o Senhor Ele não compactua com qualquer tipo de ingratidão são sentimentos que o Senhor não abençoa não compactua Ele não estende as mãos sobre os ingratos mas sobre aqueles que são gratos e demonstram esta gratidão tenho a plena certeza que vem bênçãos da parte de Deus sim e não só bênçãos da parte do Senhor mas também bênçãos por parte do pastor porque eu tenho a máxima comigo de Jesus Cristo quem comigo não a junta Jesus disse espalha então eu prefiro caminhar com aqueles que estão com o coração alinhados ao meu coração meus queridos eu passo aqui para intensificar o pedido e rogar a oração uma vez mais dos queridos irmãos em favor da nossa gloriosa Iadze eu não quero nenhum tipo de apontamento ou fazer nenhum tipo de objeção ou um tipo de expressão de opinião o que o pastor acha o que o pastor vê eu vou procurar ser simplório nas minhas palavras a igreja sempre esteve sobre ataque e não é diferente agora eu conheço a índole o caráter e a seriedade do meu presidente e eu estou com ele e permanecerei com ele sempre sempre meu presidente ele não precisa provar nada para mim muito pelo contrário é eu que preciso deitar águas nas mãos dele mas o meu presidente provou para mim e eu não conheço de agora a maioria das pessoas que estão falando bobagem por aí nunca tiveram nem a oportunidade de apertar a mão do pastor e não porque o pastor é aquilo que está sendo taxado pelas mídias sociais que não vai nas congregações os irmãos sabem que é mentira né o pastor presidente já teve por algumas vezes vamos usar a Vila Rigone como parâmetro aí em Vila Rigone com humildade participou do culto os irmãos sabem muito bem muito bem que nós em que pese as grandes dificuldades reformamos esta congregação e tivemos o apoio da nossa igreja no tocante a envio de material foi inclusive algo que que eu propus a utilização da mão de obra voluntária e eles mandaram todos os materiais e os irmãos sabem os obreiros aí conhecem material de qualidade que foi enviado por exemplo tinta souvenir prêmio com valor que os irmãos se forem ali no mafri vão ver o valor que foi pago então assim irmãos nada daquilo que está sendo falado convém com a verdade cuidado cuidado também com áudios fake cuidado também com postagens que na verdade tem alguém por detrás se intitulando ser quem não é já pararam para pensar nisso que tudo isso o diabo utiliza porque o satanás inimigo das nossas almas ele não tem limites para poder denitir a imagem da igreja de Cristo eu volto a dizer aos irmãos que o único que ganha com essas exposições é satanás é o diabo e que nós não venhamos ser agentes dele irmãos vamos esperar tudo tudo exatamente tudo vai se esclarecer da melhor forma possível uma coisa o pastor tem aprendido nesses anos pastoreando igreja a verdade irmão sempre vai prevalecer eu também já fui alvo de mentiras de calônia que depois elas mesmo se desfizeram porque Deus é um Deus que tem um dos atributos que eu mais amo que é justiça o Senhor jamais permitirá que a injustiça prevaleça para sempre e eu volto a dizer aos irmãos não sejamos não sejamos precipitados tá bom queridos irmãos não sejamos precipitados vamos intensificar as nossas orações e eu vou dizer um negócio para finalizar não é pecado tá irmão não é pecado não quando o irmão for alvo de uma mentira seja através dessas páginas né como Fuxico Góspel Zayon vai lá e denuncia a página não é pecado o irmão está no pleno exercício da tua liberdade e que a tua consciência lhe faça refletir nós conhecemos aquele que caminha conosco esse tal de Zayon eu nem sei da onde é e não sei da onde veio esse tal de Fuxico Góspel eu não sei da onde veio e aonde está agora o meu pastor presidente eu sei aonde está toda terça-feira ensinando a igreja de Cristo todos os domingos quando não está no templo sede está em uma das nossas congregações pregando cooperando e os irmãos são testemunhas disso agora não é alguém de um canal qualquer seja lá de São Paulo não sei da onde que veio todos esses tribulosos aí que vão agora dizer e opinar sobre a Assembleia de Deus em Curitiba dizendo A, B ou C ou D sobre uma igreja centenária então irmãos vamos refletir vamos em nome de Jesus né ser maduros né e vamos evitar qualquer tipo é um pedido com muito carinho com muita humildade qualquer tipo de precipitação tá bom tá bom queridos eu não quero que os irmãos inclusive comentem embaixo desse vídeo não precisa tá volta a dizer não seja um agente do diabo tá seja um propagador de paz a Bíblia diz que a palavra branda ameniza o furor tá mas algumas dita suscita ira suscita contenda né e o pastor quer em nome de Jesus que a igreja permaneça unida assim como nós sempre vivemos unidos tá bom meus amados eu amo cada um de vocês e volto a agradecer a oração de vocês em meu favor e volto a pedir incessantemente vou pedir orem pelo coração do nosso pastor orem pelo coração da nossa pastora a igreja está sobre ataque esta é a nossa igreja é a tua igreja e cada um de nós sim pasmem cada um de nós somos responsáveis por manter um bom ambiente nela que Deus abençoe meus irmãos amo vocês sim dama nós eu e o eliel estamos sabendo eu na verdade estou sabendo há bem menos tempo mas o eliel está sabendo desde quando o apartamento estava sendo negociado desde que estava sendo negociado contaram para ele falaram com ele e ele só me contou depois que o apartamento já estava comprado porque ele disse que ele ficou na esperança que não fosse acontecer que não fosse concretizar dama a gente está assim lembra que eu te falo que eu não conheço mais meu pai eu não reconheço mais meu pai dama não sei um espírito assim tomou conta da mente do meu pai sabe essa mulher está dominando meu pai de um jeito olha o mal que essa mulher está causando na vida do meu pai é claro que ele também está aceitando as coisas tal mas assim como ele ouvia a minha mãe ele está ouvindo ela agora e um espírito de soberba tomou conta da vida dele e ele está cego ele está cego então o Eliel só me contou depois que o apartamento já estava comprado aí eu soube então eu estou sabendo já já tem uns 15 dias mais ou menos tem tem um tempinho aí só que guardamos né só eu e ele a gente conversa cada cada dois três dias essa madrugada nós conversamos por telefone durante mais de duas horas sabe a semana passada nós dois choramos muito 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 ele de lá eu daqui sabe a gente chorou muito pra nós é uma decepção muito grande pra nós é uma vergonha muito grande tudo que meu pai construiu durante um ministério inteiro por a perder agora por causa de um apartamento tudo bem a igreja de Curitiba tem direito de ter um apartamento com um presidente mas meu Deus comprasse uma coisa modesta né dama comprasse um apartamento aí de até um milhão ainda passava mas não um negócio desse não sei quanto pra mobiliar existem provas de que ela que tá negociando tudo sabe os móveis agora ela que tá escolhendo tudo cara que vergonha que vergonha que vergonha que vergonha e assim sabe dama o meu pai tá tão cego que domingo vai ter a assembleia dia 8 marcaram a assembleia dama no dia do batismo dama pra aquela assembleia né que tá com a vocação lá que todo mundo sabe dama pelo amor de Deus marcaram a assembleia no dia do batismo dia do batismo a igreja tá cheia de pessoas que não são crentes por que que eles foram fazer isso por que marcar no dia do batismo sabe parece que assim é pra ferrar mesmo com meu pai é pra derrubar meu pai mesmo e outras pessoas daqui poucos anos usufruírem de tudo isso bom eu acredito que eu não preciso falar muita coisa depois do que você ouviu se você quiser você pode me voltar essa parte porque o áudio tá na íntegra você possa ouvir novamente se você tiver alguma dúvida do que você ouviu porque o áudio da Cláudia já fala por si só mas eu vou deixar pra você uma informação a gente vai gravar um vídeo em que eu vou falar exatamente duas coisas primeiro sobre como que vivem hoje os filhos do pastor Gabi a Cláudia e também o pastor Eliel Gabi eu não sei se você sabe mas o pastor Eliel Gabi que é filho do pastor Wagner é mestre inclusive professor na academia de pregadores muito respeitado um homem muito conhecedor da palavra hoje ele trabalha de Uber nos Estados Unidos essa é a informação que chega aqui pra gente ele não tem mais o apoio do pai aconteceu uma situação em sua vida pessoal ele acabou tendo que morar nos Estados Unidos e agora não tem mais o apoio do pai por alguma razão alguma coisa aconteceu nesse caminho que a gente vai contar em um vídeo que a gente vai gravar ainda essa semana em que vamos contar como que vivem esses dois filhos do pastor Wagner e também como foi que aí eu acho que é uma dúvida de muita gente como foi o bastidor do casamento do pastor Wagner como foi que ele conheceu essa atual esposa dele a esposa anterior faleceu infelizmente faleceu vítima de câncer mas ele casou rapidamente com essa nova mulher com a esposa atual dele e aí muita gente pergunta como foi que o pastor Wagner casou tão rápido o que foi que aconteceu ali a gente sabe um pouco sobre o que aconteceu e a gente vai contar pra você num vídeo a seguir e é por isso que eu peço pra você que se inscreva neste canal se inscreve ativa a notificação e aí quando a gente publicar um vídeo novo sobre esse caso ou sobre qualquer outro você vai ser o primeiro a saber por enquanto por hora eu acredito que só o áudio da Cláudia Gabi já fala por si só talvez não precise falar muita coisa aqui a respeito desse caso embora não faça parte da Assembleia de Deus em Curitiba de fora a gente começa a se questionar como que a mesa diretora ou como que os próprios membros deixaram a situação como essa acontecer como que a igreja deixou ou permitiu ou permite o pastor Wagner Gabi tanto tempo na presidência sendo que a imensa maioria discorda da sua postura discorda da sua própria liderança por que que as pessoas simplesmente não o depõem por que que as pessoas simplesmente não agem conforme preconiza provavelmente eu imagino o estatuto por que que os membros já que são maioria não tomam a decisão preferem dizer ah vamos orar ah não sei o que vamos esperar são perguntas que eu acredito que os próprios pastores oprimidos precisam se fazer precisam se perguntar por que que as pessoas não tomam uma atitude e simplesmente vão empurrando com a barriga e permitem chegar numa situação como a que está chegando né como a que está chegando e agora fica uma grande interrogação a grande pergunta é como será essa assembleia geral extraordinária o que que vai acontecer ali será que o pastor Wagner Gabi vai ter a hombridade de renunciar será que a mesa diretora vai ter a capacidade talvez até a coragem o ímpeto de fazer o que tem que ser feito de pelo menos afastar o pastor por um período para que sejam investigadas essas situações para que sejam apuradas essas situações será que isso vai acontecer ou será que depois da assembleia ele vai dizer está comprado apartamento vamos batizar quem tem que batizar e vamos para casa comer uma picanha será que é isso que vai acontecer se é isso que você pensa então comenta aqui nos comentários deixa a sua opinião aqui embaixo fala o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo na assembleia de Deus em Curitiba e eu vou comentar